Sabemos que se o vírus está voltando é porque alguns pais não levaram as suas crianças para vacinar e aí vem a parte da falta de responsabilidade. Então a gente volta com essa campanha. Mas, Slayne, meu bebê já tomou a gotinha? Olha, a minha também já tomou lá no começo e agora é o reforço. Agora é a hora de a gente buscar a unidade básica de saúde. Estamos recebendo Janaína Travassos e também a Vanessa Mazieiro. A Vanessa é do Rotary Club, que é um dos clubes de serviços mais atuantes nessa parte de prevenção da paralisia infantil. E a Janaína, que é a enfermeira da nossa cidade, responsável pelo setor de epidemiologia. Aparece com frequência aqui, né Janaína? E assim, se você tem aparecido com frequência, nos deixa um pouco preocupados, tá? Meningite, pólio, varíola dos macacos. A gente vem falando da Covid, então nos últimos anos acho que nunca falamos tanto do seu nome quanto agora. Então é importante a gente estar levando as nossas crianças para vacinar e amanhã é o grande dia. Obrigada por escolher a nossa programação para vir fazer esse convite para a população. Boa tarde a todos. Eu hoje venho, o nome da nossa secretária Simone, né, do setor de epidemiologia e imunização de Rolim de Moura, fazer esse convite para amanhã, que é o dia D, a campanha nacional. Todo o Brasil vai estar vacinando amanhã, sábado, de 8h a meio-dia, de 13h30 às 16h. Nós estaremos com as 4 salas de vacinação aqui, Centro-Norte, Cidade Alta, Policlínica, Albert Seib e Nova Estrela, vacinando as crianças de 1 ano a menores de 5 anos contra a poliomielite. E os adolescentes estaremos atualizando os cartões de vacina, porque devido ao aumento de casos no Brasil em relação a meningite, né, não foi só em Rolim de Moura que os casos aumentaram, foi a nível nacional, estendeu um pouco mais a vacina de meningite a CWY, agora a gente faz até os 14 anos para eles. Então amanhã, quem tiver dúvida em relação ao cartão de vacina de menores de 15 anos, vá ao posto de saúde, esse horário que eu falei, que nós vamos estar fazendo a conferência, também terá vacina de Covid para quem quiser, para adolescentes menores de 15 anos. Amanhã o público é esse, não para adultos. Janaína, a gente percebe que ainda há pais que não me entenderam a importância da imunização para as crianças, não falo só sobre a Covid ou só sobre a poli, mas da atualização da caderneta de vacina, então é com frequência que as vacinadoras pegam cadernetas lá muitas vezes e que está bem defasada, né, os pais não estão atentos, o que pode estar acontecendo? A gente não consegue entender o que está acontecendo, né, existe uma linha de antivacinas, que acreditam que as vacinas fazem mal para a estrutura da criança, eu não sei cientificamente de onde essas pessoas tiraram isso, a vacina salva vidas, com certeza, tanto que nós conseguimos nos anos 80 erradicar a poliomielite, mas hoje ela é uma ameaça de retorno, justamente por isso, pela baixa adesão da vacinação, nós temos países que têm casos de poliomielite, eu estava lendo antes de vir para cá, um caso confirmado de poliomielite nos Estados Unidos, então assim, essa questão da vacinação é super importante. Em junho nós fizemos um trabalho aqui em todas as escolas do nosso município, estaduais e municipais, e nós verificamos crianças e adolescentes com cartões de vacina atrasados, tiveram escola que nós fizemos 80 doses de vacinas variadas, e principalmente nos adolescentes, eles têm sido esquecidos, porque cresceu um pouquinho, aí os pais não levam mais, eles falam que não vão tomar vacina, e é super importante, acontecem doenças em várias faixas etárias, então assim, o olhar amanhã é para atualizar o cartão de vacina dos menores de 15 anos, e o olhar focado na poliomielite, que é uma doença que não pode voltar, porque ela causa morte, ela é viral, ela causa morte e também pode causar sequelas na criança. Janaína, você falou sobre um caso nos Estados Unidos, no nosso país ainda não há casos registrados, então a gente está num período de prevenção, é isso? A gente precisa continuar no patamar que nós estamos, assim, eu sempre falo assim, para você ser um vencedor, você chegar no topo é uma luta, mas para você se manter no topo é mais difícil ainda, então a gente precisa manter a situação de erradicação que nós estamos, mas o Brasil já está altamente ameaçado em relação a isso, pela baixa adesão de vacina. Nas últimas campanhas de vacina, nós não estamos conseguindo atingir a meta estabelecida, a última campanha que nós tivemos agora foi a influenza, e nós não conseguimos alcançar, nós alcançamos 50% somente da adesão da vacina. Nossa, é um número muito baixo. Só para a gente continuar no assunto pólio, já já a gente pode abranger para outras vacinas também, como eu falei, estamos recebendo a Vanessa Mazieira, ela que é a presidente do Rotary Club de Rolim de Moura, que é um clube de serviços conhecido mundialmente, e eu sei que essa campanha contra a pólio não acontece só no nosso país, esse é o principal serviço que vocês oferecem de levar essa informação até as pessoas, né Vanessa? Vocês estão em parceria hoje com a Secretaria Municipal de Saúde para poder orientar as famílias, é isso? É isso mesmo, boa tarde, obrigado pela oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a pólio. O Rotary é a maior organização mundial, a nossa maior missão é a erradicação da poliomielite no mundo. E por muito tempo aqui no Brasil nós ficamos tranquilos, nós tínhamos uma cobertura vacinal, o Brasil oferece a vacina gratuitamente, a Secretaria de Saúde do nosso município do Brasil é eficaz na aplicação da vacina, na distribuição da vacina, então existia uma tranquilidade, né, de que o Brasil estava livre, né, de que nós não tínhamos essa preocupação. E agora nos veio a notícia de que o Brasil entrou numa lista vermelha de risco de contaminação de poliomielite novamente. Isso é devido a um baixo número de crianças imunizadas? Isso, abaixa o número de crianças imunizadas, ou seja, os nossos papais, mamães, eles estão deixando de levar as crianças para vacinar num país que a vacina é distribuída gratuitamente. O Rotary atua em outros países, em alguns países não existe a produção da vacina da polio, o Rotary produz essa vacina, em alguns países o Rotary como voluntário distribui a vacina, então são os rotarianos mesmos que vão lá, entregam essa vacina, né, nesses países que não produzem. Então nós atuamos no mundo todo no combate a polio. E aqui no Brasil, que é distribuída gratuitamente, só depende do responsável levar para a vacinação, né. E o recado que eu venho aqui hoje, né, reforçar junto com a Janaína, o Rotary é parceiro, nós colocamos, vamos colocar alguns pula-pulas, picolés amanhã lá na vacinação, então a criançada aí já chama lá, fala assim, ó, eu quero vacinar amanhã, porque amanhã vai ter pula-pula e picolé, né, nos outros dias não vai ter, então já aproveita, né, chama a mamãe, o papai responsável, para estar indo lá fazer essa vacinação amanhã. Porque, veja bem, se a gente deixar para depois, a gente sempre tem, como a gente tem a garantia de que a vacina está disponível, a gente às vezes vai deixando para depois, né, a gente fala assim, não, amanhã eu vou estar bem ocupada, semana que vem eu levo o meu filho, e aí eu vou deixando, vou deixando, o tempo vai passando, e como a gente está com esse risco de contaminação, de repente pode ser o seu filho o primeiro caso, né, e é isso que a gente não quer de jeito nenhum. Eu estou até conversando aqui com uma telespectadora, ela perguntou sobre vacina paga, a vacina provavelmente seja a vacina da meningite, ela falou para eu perguntar para a Vanessa, mas para a Vanessa eu não vou perguntar, porque ela está aqui representando o Rota, e a campanha, eles trabalham contra a polio, então a especialista no assunto é a Janaína, e aí Jana, a gente até, eu vou até pegar esse gancho aqui da minha telespectadora, porque a gente viu acontecer de, quando tivemos os casos de meningite na cidade, nós temos uma das vacinas que é disponível pelo Ministério da Saúde, é, nós temos as duas, mas para uma certa idade não tem a meningo B, certo? E aí alguns pais tiveram que estar adquirindo essa do meningo B, que é uma das mais perigosas, inclusive, né, para crianças abaixo de 10 anos de idade, não tem ela, né, disponível pelo SUS, mas as outras tem, e a gente percebeu que pais começaram uma corrida, assim, muito grande, porque os casos aconteceram, então infelizmente o nosso país, eu sempre falo aqui, nós não trabalhamos com a prevenção, a gente espera acontecer a São Tomé, né, assim que fala, né, eu só acredito vendo, então tem pais que espera acontecer, deu um caso ali, aí ele desespera, daí ele vai atrás, então a gente não quer que isso aconteça com a polio. E aí a minha tela espectadora está perguntando sobre essa vacina da meningite, você poderia explicar, Janaína, mais uma vez, o porquê, só mudando um pouquinho de assunto, a gente já volta para a polio, o porquê que essa, no valor de 600 reais que hoje as salas de vacina vêm cobrando para imunizar as crianças, por que ela não é oferecida, por que ela não tem ali no SUS? É feito um estudo epidemiológico sobre a questão das faixas etárias acometidas e a que mais causa é morbidade, que seria doença e óbitos. Então, o governo federal, quando se fala de vacina, é um programa nacional. O que acontece aqui, acontece em Brasília, acontece no Rio de Janeiro, onde quer que seja da mesma forma em relação à vacinação. Então, as duas vacinas que são contempladas em relação à meningite, é a meningocócica, que é feita do terceiro mês, quinto mês e um aninho, reforço, e a CWY, que são vários tipos de meningite com 11, 12 anos. Então, é feita nessas faixas etárias, justamente que são essas faixas etárias mais acometidas, porque a vacina tem que ser feita antes de entrar em contato com a doença. Por exemplo, quando houve esse surto, esses cinco casos, vamos falar assim, de meningite aqui no nosso município, os pais correram para vacinar, se a criança tivesse entrado em contato com esses casos, não adiantaria a vacina. A vacina precisa de 15 dias, precisa de esquema completo, de duas, três doses, conforme for a indicação da vacina. Então, assim, provavelmente o Ministério da Saúde, ele vai avaliando todo o perfil epidemiológico da esfera federal, de todo o Brasil, e se for necessário, se realmente o número de casos aumentar, ele vai incluindo novas vacinas. Então, assim, não tem como contemplar, apesar do nosso Programa Nacional de Imunização, um dos mais elogiados e mais eficazes do mundo, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, não contempla todas as vacinas, mas contempla uma gama enorme de vacinas e as doenças imunopreveníveis, você precisa fazer o uso da vacina antes de entrar em contato com a doença, fazer o uso da vacina na data certa, no prazo correto e o esquema vacinal tem que estar completo. A Rose, nossa telespectadora, está perguntando, se a criança estiver gripada, tossindo, com sintomas gripais, pode levar para tomar a gotinha da polio? Pode, pode sim. Se for uma tosse leve, porque muitas vezes a criança tosse, tosse e termina vomitando. Se é uma tosse leve, não tem problema nenhum. Mas a campanha amanhã é o dia D, porque às vezes os pais falam, ah, eu trabalho, não consigo levar. Então amanhã tem o dia inteiro, até as 4 horas da tarde, para levar, mas ainda vai continuar se estendendo nos postos de saúde, a campanha de vacina contra a poliomielite. Legal, já estou, eu estou aqui igual a escrivão, você vai falando e eu vou. Tá, Jana? Sou assistente aqui, tá, amiga? Vanessa, o meu amigo Arno Voit, um beijo, Arno, colega também do clube, ele disse que hoje no Pinga Fogo ele também tratou sobre o assunto com o doutor Torquato, de Santa Luzia, advogado, cadeirante, vítima da poliomielite, e ele deu um depoimento emocionante de como é a vida de um cadeirante com polio. Então está dando aqui os parabéns pela entrevista, né, Arno? Parabéns também pela sua iniciativa de levar uma pessoa com a experiência da polio até a programação para compartilhar esse depoimento também com a população. Então a gente vê a importância, né? E amanhã, Janaína, é interessante também a gente estar aqui reforçando que é somente nas unidades onde tem a sala de vacina, para que os pais não percam a viagem indo nas unidades onde não vai ter a vacinação. Você já falou, mas a gente pode repetir mais uma vez? Sim, amanhã terá vacinação em Nova Estrela, Cidade Alta, Centro Norte, Albert Sabin, Policlínica. O horário de vacinação é de 8h a meio-dia, das 13h30 às 16h. Então é uma oportunidade também para aquele pai que trabalha durante todo o dia, muitas vezes a criança fica no hotelzinho, não consegue levar, não tem a babá que possa levar. É uma oportunidade de horários, tanto matutino quanto vespertino, para que você leve a sua criança para ser imunizada. Ou seja, papai, mamãe, não dê desculpa alguma, tá? E não espere acontecer para depois tentar correr atrás. A mídia está batendo muito em cima, não só dessa prevenção, mas de muitas outras prevenções. A gente fala com frequência aqui, eu tenho certeza que os meus colegas da comunicação também não falham nesse sentido, porque nós estamos falando de saúde, é o que mais nós precisamos sempre. Mas nesse momento, acho que nunca nos preocupamos tanto. Então, se você conhece alguém aí que é meio despreocupado, que vive em Rolim de Moura, mas a cabeça está lá na lua, vai lá, dá uma cutucadinha, né? Fala, vem aqui, sabe? Volta para a cidade, volta para a realidade, vamos levar as crianças para serem imunizadas, tá? Eu sei que tem gente que tem um medo ali, ah, agulha, não sei o quê, mas assim, a polio é só gotinha, né? Polio é só gotinha. Aí se tiver com a caderneta desatualizada, aí você pode tomar picadinha, mas é leve, muito leve, né? A prevenção e também o benefício que essa picadinha traz, vixi, você nem vai sentir, né, Jana? Nós tivemos alguns dias com a sala de vacina do Centro Norte fechada, conseguimos reabrir ela ontem, uma grande preocupação da nossa secretária de saúde, Simone, nosso prefeito, em relação a estruturar melhor a sala de vacina, então nós estamos reformulando. O Albert Seip também estava fechada a sala de vacina, porque a nossa vacinadora estava doente, na segunda-feira retorna, então assim, nós estamos fazendo todo o possível para estruturar, para melhorar o número de RH também, das salas de vacina, porque as vacinadoras, elas estão nessa batalha há muito tempo, há muitos anos, são maravilhosas. São quantas no município, Jana? Nós temos em torno de oito, mais ou menos, que eu tenho algumas vacinadoras que também trabalham comigo na epidemiologia, mas assim, é um trabalho que requer extrema dedicação. Ninguém quer assumir mais sala de vacina. Por quê? Porque o que acontece? Sala de vacina, não é só chegar lá e vacinar, tem sistema e tem verificação de temperatura. Por exemplo, a Edna trabalha comigo, ela é técnica em enfermagem maravilhosa, ela vacina os bebês no hospital, e ela treina outros profissionais, ela está em processo de aposentadoria, e aí o que acontece? Ela vai se aposentar e ela precisa treinar novos profissionais para assumir um dia o lugar que é dela, que um dia foi da Domingas, você lembra da Domingas? Maravilhosa também. Não é, não é. Que era do Centro-Norte, uma das primeiras vacinadoras aqui. E além disso tudo, elas precisam verificar a temperatura três vezes ao dia, das geladeiras. Então assim, é um trabalho que requer muita atenção, e muitas vezes no final de semana também. Então assim, muitas pessoas não querem, muitos servidores não querem mais assumir essa questão da sala de vacina. Quando veio a vacinação da Covid, não foram só louros, a gente apanhou muito, a gente foi xingado, a gente foi ofendido, eu fui ameaçada de morte várias vezes, eu tinha que andar muitas vezes com escota policial por conta da vacina. Então isso aí causou muitas pessoas, tem pessoas que ficaram desgastadas, cansadas, então não é fácil a questão da vacinação. Mas a gente sabe desse compromisso, porque vacinar é um ato de amor, é prevenir doenças, é trazer qualidade de vida para uma família. Muito bom, Janaína. Muito obrigada. Vanessa, muito obrigada a você também. Obrigada. Fiquei à vontade para as considerações de vocês, caso eu não tenha falado algo que é importante, que a gente possa levar para o pessoal de casa, também fique à vontade. Vou primeiro. Eu só quero agradecer a oportunidade, a abertura aqui do espaço, é sempre bom a gente poder alertar, pedir esse compromisso dos pais, dos responsáveis, porque a gente não pode deixar o Brasil voltar com a poliomielite. A poliomielite é a paralisia infantil, para quem não sabe, e é uma doença gravíssima. Nós não podemos permitir que as nossas crianças sejam acometidas, que o Brasil entre nessa linha de novo. Nós erradicamos e vamos continuar com ela erradicada. É assim que esperamos. Obrigada. Jana, quero parabenizar você e sua equipe. O trabalho deles é fantástico. Sempre eles trabalham de forma muito eficaz, sempre atendendo muito bem. Então, agradecer também a oportunidade de estar aqui com você e dar parabéns para a tua equipe. E amanhã eu sei que eles vão trabalhar muito, vai ser cansativo. Então, já colocar aí também um pouco de energia para eles, para o preparo aí, que amanhã eu sei que vai ser complicado. Obrigada. Obrigada. Janaína? E agradecer a vocês, Lani, o espaço de divulgação que sempre está com a gente. A imprensa, assim como a gente que é trabalhadora da saúde, desde a época da Covid, a gente teve que trabalhar intensamente. Agradecer ao Rotary, em nome da Vanessa, que amanhã as unidades terão pula-pula para as crianças. Mesmo estando frio, vai ter picolé para todo mundo. Então, assim, o Zé Gotinho vai estar nas unidades. A gente vai estar levando o Zé Gotinho nas unidades. E fazer esse convite, esse apelo aos pais, para levarem os filhos, não só as crianças, mas os adolescentes também, que tiverem alguma vacina ou tiveram alguma dúvida. Então, a gente faz um apelo e agradecer a toda a equipe, que é uma equipe enorme, para a gente organizar todos os detalhes da campanha de vacina. É muita coisa. Nós estamos bem cansados, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada, meninas. Bom trabalho para todos.